Roda volante Para pôr açúcar na cana, ouro na banana, é preciso um pouco do suor do sol Para pôr açúcar na cana, ouro na banana, é preciso um pouco do suor do sol Para pôr açúcar Essa carroça é como a vida, vento à noite, oh Maria Essa carroça é como a vida, vento à noite, oh Maria Vem trabalhar na roça, menina, no campo a neve é algodão Rasgando a terra com essa carroça, menina, e o coração Rasgando a terra com essa carroça, menina, e o coração Rasgando a terra com essa carroça, menina, e o coração Música Pra pôr a sucar na cana, ouro na banana É preciso um pouco do suor do sol Pra pôr a sucar na cana, ouro na banana É preciso um pouco do suor do sol Pra pôr a sucar na cana, ouro na banana É preciso um vento à noite Essa calça não é como a banana É preciso um vento à noite Vem trabalhar na roça, menina O campo a neve é algodão Rasgando a terra com essa carroça Menina e o coração Rasgando a terra com essa carroça Menina e o coração Música 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 Música